Hummm Uéau Uéau Tá com a câmera, né? Aí tu se cala Assim tu se cala, né? Vou deixar uma câmera ligada pra tu ficar calado Gatinho O que é isso? Gatinho Miguel? Que sorriso gostoso! Que sorriso gostoso! Que sorriso gostoso! Cadê o Miguel? Cadê o sorriso? Se ajeita! Se ajeita! Se ajeita! Olha! Olha! Esse sorriso gaiato! Cadê o sorrisão? Um sorrisão! Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Ei! Agora ele voltou a falar! Nha! 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 Que isso? Que isso? Nha! Tá falando, é? Uh! 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 Cadê o Miguel? Cadê? Cadê o Horrisão Guitoso? Cadê o Sorrisão Guitoso? Nhaaaah 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 Nhaaaah